Um ano mais velha, as rugas vinculam-se um pouco mais, a pele está menos firme. Garnier cria o Ultralift, o cremante e rugas reafirmante com gengibre, que relaxa a pele em profundidade. A partir de uma hora, a pele descontrai-se. Em 15 dias, as rugas vincadas são reduzidas. Garnier Ultralift, cuida bem de ti. Garnier. Enquanto dorme, continua a combater as rugas vincadas com Garnier Ultralift Noite.